Apocalipse capítulo 21 Nós vamos ler alguns versículos para a glória do Deus de Abraão A última vez que eu li esses versículos foi em praça pública E isso está fazendo 13 anos Por incrível que pareça também foi nesse estado, estado do Aranhão E todas as vezes que eu quero pregar este mesmo sermão Deus não permite E perguntava eu ao santo de Israel no hotel em que estou hospedado nesta cidade Que devo pregar Deus me fez lembrar de 13 anos atrás Pregando em Assailândia Aqui no Aranhão Foi a última vez que eu preguei esse terceiro irmão Foi há 13 anos atrás Diz assim queridos Apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 11 A epígrafe diz O juízo Final Versículo 11 E viu um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles E viu os mortos E viu os mortos Grandes e pequenos Diga grandes e pequenos Grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriu-se os livros E abriu-se outro livro que é O da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras E o mar Deu os mortos que nele havia E a morte e o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um segundo as suas obras E a morte e o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele que não foi achado Escrito no livro Da vida Foi lançado No lago De fogo Senhoras e senhores Servos e servas Do altíssimo Filhos do grande Deus que fez os céus e a terra Povos que permeiam A progressiva cidade de Buritipupu Aqui no progressivo estado do Maranhão Escutai-me por favor Toda atenção agora é pouca E até peço que poupe o seu glória a Deus O seu aleluia Para não glorificar em hora errada Esse texto que agora acabamos de ler Ele requer Ele requer muitíssima atenção Para ser entendido Senhoras e senhores Toda a nossa atenção Ainda é pouquíssima A epígrafe da leitura Que agora acabamos de fazer Ela diz O juízo final O último juízo Um dia senhoras e senhores Estes céus irá rasgar de ponta a ponta E aparecerá Isso é bíblico Isso é fato Contra fato Não há argumento Volto a repetir Poupe seu aleluia E seu glória a Deus E conscienciosamente Glorifique para não glorificar em hora errada E aparecerá E aparecerá Um grande trono branco O Senhor Jesus Cristo Assentado Sobre este trono branco E ele vai reunir Isso é bíblico Dente Adão Até a última catástrofe No globo terra Todos que passaram por esta terra Terá Terá que comparecer A esta reunião Chamada de juízo Final Dente Adão Até a última catástrofe Todos estarão diante Do seu trono Para a chamada Prestação de conta E para que todo joelho Se curve Com a sua boca Confesse Todos terão que fazer isso Confessar que somente Jesus Cristo É o Senhor Os ateus E as ateias Que circundem Há quem diga Deus não existe E morreu Dizendo Deus não existe Estarão diante Do trono Os perversos E rudes Que compravam Processos Os perversos E rudes Que compravam Homens E varolas Compravam Resultados E batem de martelo E compravam Doga Achando que a justiça Era ele A justiça Era ela Morreu Aqui na terra Pela ótica humana Impulme Neste dia Estará lá Diante do trono A Bíblia diz Grandes E pequenos Isto quer dizer Do doutor Fulano Do PHD DT Ao mais indoto Todos estarão lá Se foge De cadeia Pública Se foge Até da mira De um projétil Ou de uma bala Se foge Até de um Algema Se foge Até de um Tribunal Mas eu quero ver O macho E a varoa Fugir Desta reunião Porque até o inferno Vai ter que dar conta De quem está lá Os mortos Terão que comparecer Desde Adão Até a última Catástrofe Todos Será A grande Compacta Massa Miríades E miríades E miríades E miríades Números Incontável O trono Branco Aparece Ele Assentado Sobre o trono Na sua Coxa Escrito Fiel E Verdadeiro E ele Vai chamar Um por um E diz O texto Que nós Vemos E cada um Foi julgado Segundo As suas Obras O que ele plantou Ele vai Colher Morreu Acabou Você que pensa Morreu É que começou E o texto E o texto É muito placido Em proferir Que foram Aberto Atenção Foram Aberto Os Livros Está escrito Assim Os Livros Plural E cada um Foi julgado Segundo As coisas Que estava Escrito Nos Livros Para cada um Tipo de Pecaminosidade Para cada um A inflação O livro Diante do trono Vem fulano Você E como será isso Deixa eu tentar te explicar Isso é bíblico Eu quero a sua atenção Por caridade A minha irmã Principalmente Deveria estar dando exemplo Porque eu quero ganhar almas Nessa noite Você está atrapalhando Escute isso por favor Escute isso por favor Abílio Santana Eu Suponhamos que Abílio morra E Abílio E Abílio não era um crente Como você pensava que era Abílio era um crente De fachada Está entendendo? Aparentava uma coisa Mas era outra E Abílio morreu E aí? Vai para onde? No inferno Sério, pastor? Sim Vai para o inferno Sem nem fazer culpa Sério? Sério Mas suponhamos Pois Que Deus Resolveu também Chamar O digno Pascoal Elias Estou dando um exemplo aqui Homem de Deus Santo Passaporte Carimbado Convisto permanente Para Sião Onde vai? Céu? Não Paraíso Céu Céu não é agora Paraíso Paraíso Jesus não prometeu Céu Para Dimas Aquele ladrão Na cruz Prometeu Paraíso Como Abílio Se morrer em pecado Não vai Para o lago De fogo Ainda Vai para o Inferno E vai ficar Queimando-se Ali Até o dia Do juízo Final E o inferno Deu Os mortos Que nele Havia Abílio Sairá do inferno Se morreu Em pecado E aparece Diante Do trono Para o julgamento E quem está No paraíso Quando é que vai Para o céu? No dia do arrebatamento Sai do paraíso Reverse de corruptibilidade O seu corpo É arrebatada A igreja na terra Encontrarmos Com aqueles Que estavam No paraíso Dos lares E aí Entraremos Nas mansões Celestial Enquanto não vier Arrebatamento Não tem céu Para ninguém ainda É paraíso Vai conversar Vai correr Vai parar Vai chorar É Vai lembrar das coisas Vai até orar Apocalipse Capítulo 6 Versículo 9 10 11 Está lá Todo mundo orando Até pedindo vingança O Senhor Não vai vingar Matar a gente lá na terra Vinga o nosso sangue Está lá no paraíso De onde é o paraíso? Debaixo do trono De Deus Sai Alguém Do inferno Venha fulano E o cara sai Tremendo nas bases Até agradece Porque saiu do inferno Chega naquelas chamas Escute isso por favor Escute isso por favor Escute isso por favor Resumindo Resumindo Abra a gente Abra a gente E saem todos Que ali Descaram E antes E antes que eu fale Todos que saiam Dali Que ainda era Se todos Estivessem entendendo Que culto em praça Tudo que é uma luta Contra as trevas E principalmente Escute isso por favor O trono branco E vai sair E vai sair daquela multidão Do inferno E aí pastor Para diante do trono Isso é bíblico Cai de joelhos Adora o Criador Olha o que Esquece tu Ele vai dizer Eu sou Jesus Cristo Oi 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 Eles vão dizer Só o Senhor é Deus Sim É verdade Eu fui ateu Eu estava lá do inferno Queimando Muito obrigado Por ter me tirado De lá Por nada Só o Senhor é Deus Não tem mais Deus Não É só o Senhor Muito obrigado Pela parte que me toca Muito obrigado Senhor Por ter me tirado Do inferno Eu amo o Senhor Eu lhe amo mesmo Ok Abre um livro aí Vê como é que foi A situação dele Aí abre-se os livros E aí o sapeca Caiaiaiá Confesse Você que acha Que está impune Você que acha Que ninguém viu Você que acha Que ninguém sabe Foi em 1900 E me esqueci E acha que Jamais Vai vir a tona Vai vir sim Segundo a Bíblia Abrir-se Há no mínimo Sete livros E tem gente Que escapa de um E não escapa do outro Escapa de um E não escapa do outro E tem gente Que escapa De todos os seis Mas no último livro Segundo a Bíblia Sagrada Abrir-se Que é o livro Da natureza Salmo Dezenove Um Dois Três E quatro E aí os quebradores Do natural Está tudo lá O que eu vou lhe falar É muito forte Eu até digo Que tem que ser macho Para dizer Até tem que ser Muito macho Para dizer Antes que eu te diga Concernente ao livro Da natureza Os quebradores Do natural Acham que vão sair Impune O juízo final Vem aí Vale dizer Que a igreja Tem que voltar A ser protestante A igreja Tem que voltar A protestar Quem é amigo Do mundo Constitui-se Inimigo De Deus O mundo E a igreja Nunca combinou A igreja Nasceu Para ditar As ordens E não Segui ordem A igreja Nasceu Para ditar Te pus Por cabeça E não Por cauda A igreja Nasceu Para influenciar E não ser Influenciada A igreja Nasceu Para ser Imitada E não Imitar Pegar O natural Que estão Tornando Uma coisa Normal Me deu Algerícia Hoje Lá No hotel Eu liguei a televisão Lá no meu quarto E como foi coisa Nacional Eles ocuparam 40 minutos Programa do Faustão Hoje ocupou 40 minutos Para falar De aberração De baboseira De prostituição Defendendo O homossexualismo Dizendo Pegou um monte De babacas Feito umas bobas E foram lá Da entrevista Eu sou a favor Que o meu filho Seja homossexual Observe que Todas as novelas Da Rede Globo Eles tem que colocar De 10 anos Para cá Todas Tem que colocar Uma mulher Fazendo papel De lésbica A outra Do marido Da lésbica Um cabra Fazendo papel De gay O outro Do marido Do gay Estão querendo Quebrar Destruir O caráter Cristão Já tramita No senado Passou Pelos 513 Deputados Em Brasília Já está No senado Um projeto De lei Apresentado Ela é então Deputada Ex-prefeita De São Paulo Marta Supresi A favor Do casamento De homem Com homem E de mulher Com mulher E eu Como pastor Serei Obrigado A fazer O casamento Do macho Com macho Caso contrário As nossas igrejas Serão fechadas Ou então Pastores Serão algemados Irão para a cadeia Porque estão sendo Fora da lei Tem que haver macho Para dizer Que isto é Abominação É se levantar Do Criador Que é bendito Eternamente Para todo Sempre Pode preparar A cadeia Porque eu vou Mas vou Mas vou alegre Vou Mas vou alegre Pode preparar A cadeia Mas me deixe Para mim Porque eu não Vou me calar Eu não vou Me calar Enquanto eu tiver Força Eu vou Bombardir O inferno Em nome De Jesus Cristo De nada Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Você quer ver? Deixa eu te mostrar Um negócio aqui Não, eu vou ler Com muito prazer Ah, eu vou ler Eu vou ler Com muito prazer Escuta essa Satanás Tem uns que diz Não, eu 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 Não sou contra E nem sou a favor Eu sou contra Pastor Abílio Santana Eu sou contra Não, eu não sou contra E não sou a favor Quem cala com o ser Você faria no mesmo saco Quer ver? Porque eu sou contra Quer ver? Romanos capítulo 1 Versículo 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, 32 Quer que eu leia? Eu vou ler com muito prazer Eu leio Eu leio Eu leio Mas antes que eu leia Abra aí qualquer varão aqui Abra aí Levítico capítulo 20 E versículo 13 Vamos ver Vamos ver Levítico 20 e versículo 13 Levítico 20, 13 Abra aí rapidinho Rapidinho Achou? Lê aqui pra mim, meu amigo Por favor Lê aqui, lê aqui, lê aqui Vê se eu tô certo Eu não tô Levítico 20, 13 Quando também o homem Se deitar com outro homem Como com mulher Ambos fizeram abominação Certamente morrerão E o seu sangue é sobre eles Tem mais, tem mais Lê aí Levítico capítulo 18 Versículo 22 Com o varão Te não deitarás Como se fosse mulher A combinação é Alguém aqui pode levantar a mão E glorificar o Senhor? Você quer ver o que diz Romanos? Quer ver o que diz Romanos? Eu vou ler Com muito prazer Romanos capítulo 1 Eu leio Porque do céu se manifesta Versículo 18 Porque do céu se manifesta A ilha de Deus Sobretudo A impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça Porque o que de Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Porque Deus Lú manifestou Porque as suas coisas invisíveis Desde a criação do mundo Dando o seu eterno poder Como a sua divindade Sim Se entendem E claramente se veem Pelas coisas que estão criadas Para que eles fiquem Incensuráveis Escuta isso aqui Por quanto Tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes Em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração Incessado Se obscureceu Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória de Deus Incorruptível Em semelhança De imagem de homem Corruptível E de aves E de quadrúpedes E de répteos Pelo que também Deus Os entregou As concupiscências De seu coração A inundícia Para desonrarem Seus corpos Entre si Pois mudaram A verdade de Deus Em mentira E Honraram E serviram mais A criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém Pelo que Deus Os abandonou As paixões E fames Porque até As mulheres Mudaram o uso natural No contrário A natureza E semelhantemente Também os varões Deixaram o uso natural Da mulher Se inflamaram Em suas sensualidades Uns com os outros Varão com varão Cometendo torpeza E recebendo Entre si mesmo A recompensa Que convinha Ao seu erro E como eles Se não importaram De ter conhecido A Deus Assim Deus Os Entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas Que não convém Estando cheio De toda Iniquidade Prostituição Malícia Vareza Maldade Cheio de inveja Homicídio Contenda Engano Malignidade Sendo murmuradores Detretadores Aborrecedores De Deus Injuriadores Soberbos Presunçosos Inventores De males Desobdientes Aos pais E as mães Néstios Infiéis Nos seus contratos Sem afeição natural Inreconciliáveis Sem misericórdias Os quais Isso é forte 32 Os quais Conhecendo a justiça De Deus Que não são Diques Que são Dignos De morte Os que Tais coisas Praticam Não somente As que fazem Mas também Consentem Aos que As fazem Então pra Deus Quem consente E quem faz É tudo farinha Do mesmo saco Quando o juízo Final acontecer Abre o livro Abre aí o livro Da natureza Aí vem aquele treino Todo esboecado O cascavelão Pior que cascavelão Na penha Lá Fum Vai estar lá Esses que batem No peito E alto Declaram Eu sou Vai estar lá Criador Eu não sabia Sabia A minha igreja Sempre esteve Na terra Anunciando a verdade Eu estou arrependido Que bom Que você se arrependeu Só o senhor É Deus Viu Sim O senhor É Deus Sim Levante Estou perdoado Está não Desse Pro lado Lá Sai dali Direto Para o lago De Fogo Eu não quero ir Não Aqui é assim mesmo Vai sem querer Vai E cai E Eternamente Fulano Abre o livro E aí Abre o livro Da natureza O cabra passou Está entendendo Passou Opa Mestre O livro da natureza Não custa nada Ah não Pois não Mas está escrito Que foram julgadas Pelas coisas Que estavam escritas Nos livros Abre aí o livro Da consciência Está escrito Romanos 2 15 Quando abre o livro Da consciência Aí pegou Pense que o cabo É que a consciência Não doía Porque o maior Tribunal É o tribunal Da consciência Se a tua Consciência Não te acusa De mais nada Clama Misericórdia A Deus Porque quando Eu sonho O que peguei Eu acordo Todo suado Gritando Meu Deus Quando eu vejo Que é um sonho Vai ter gente Que não A consciência Não acusa Faz 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 E ele não Tem consciência Nesse dia A consciência Vai arder Vai passar Como se fosse Um filme Você lembra O senhor Lembra Madame Se empregada Tem um mendigo Aí fora Pedindo um pouquinho De comida Manda esse Vagabundo Trabalhar Mas madame Tem bife aí Dá pra Dá pra Helc Que é o cachorro Dá pra bolinha Pra Lulu Agora Pro mendigo Ela não dá Consciência Até vai arder Foi Ups 171 171 Enganador Pão de lábia Ludivriador Consciência Nesse dia Vai arder Vai doer Vai telar Vai queimar Senhor O senhor é Deus Meu filho Levante Bora Vai lá Senhor Deu uma chance aí Vai lá Anjo Leva anjo Bora 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 Queima a pele Pela Melhor dizendo E vai abrindo Livro por livro Livro por livro Livro por livro Livro das lágrimas Tá entendendo Tá entendendo Tá entendendo Tá entendendo Abre um livro Pro livro Aí abre o livro Da lei do senhor Ele dá a lei do senhor Eu queria até Que você prestasse mais atenção Eu não sei se o livro Da lei do senhor Consta que o homem pode Destruir A obração divina O templo O templo do espírito Santo Com gru Florinal Marconha Heroína Cocaína LSD Crack Não sei Não sei Não sei Querido Se o livro Tá dentro O senhor Consta Pronto 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 Escute isso Queridos Quando abre Amados O livro Da lei Do senhor Alguém Está me ouvindo Diga amém Amém Acaba chega assim Isso dói no coração De Deus Isso dói Você sabe Quando Deus olha Dos céus A terra Sabe um pé de coco Deus fez Amém Sabe um pé de jaca Sabe um pé de jacarandá Sabe um pé de macacaúba Sabe um pé de Dá uma madeira de lei Aí você entende Dá uma madeira de lei Uma saraduba Jatabá Aí Deus olha De jatabá Deus olha a terra Deus olha o mar Sabe o mar Aquela imensidão Deus 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 Deve ficar assim Eu sou Deus Tudo foi o que fiz Eu sou Deus Mas o que mais alegra O coração de Deus Sabe o que é Quando ele olha A Bíblia Quando ele olha você A coroa Da criação dele Tá entendendo E o maior prazer de Deus É quando você faz isso A pão 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 Aí 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 ele Ficou assim Diz isso Aí minha criação Aí Agora Eu não vou mais Não te chamar de criação Eu vou te chamar De filha Que tanto alegria Entendeu Agora Olha como o coração De Deus parte Dá um exemplo aqui A Bíblia Pega o motosserra Já Toma Toma Aí Corre Aí Agora Pega o pedacito Pega o pedaço De pau De pau E o formão Forma Aí Pega aquele pedaço De jatobá Um bonequinho De jatobá Eu fiz um boneco De jatobá Levo o parceiro E o vigário Eu digo Joga e regra a chamada Benta No meio Peda de pau Aqui Jatobá E ele pega Abre a chamada Benta E diz Jatobá Jatobá Jatobazinho A partir de hoje Tem um sortinho Jatobazinho Aí Abílio Chega Adiante Do penado Jatobá E diz Jatobá Jatobá Cabra Minha Jatobá E Deus Lá de cima Que não pode Como é que pode A minha criação Adorando A outra criação Minha Deus Fica irado Eu quero Ver o macho Me provar Que a idolatria Não arrebenta Com o coração De Deus Ele disse A minha glória Não darei A outra Ele não aceita Que a Bílio Se curve Diante de Jatobá De Ipê Nem de pedaço De gesso Você está entendendo? Então escute Isso aqui No livro Da lei Do Senhor Não consta Que eu posso Adorar A outra Não Os idólatras Estarão lá Os idólatras Estarão lá Queimou velas E mais velas Para Jatobá Queimou velas E mais velas Para Cajoeiro Velas E mais velas Para Pernas Me ter pintado O único Que é digno De louvor E eu quero Que seja Sabido De Satanás Deus De Abraão Esse joelho Jamais Corrociar Diante de outro Unicamente Diante de ti Porque só o Senhor É Deus O Senhor E Ele sabe Que é pecado Induzir a multidão A adorar Uma criatura Ele sabe Ele sabe Escuta isso Senhor O Senhor O Senhor não sabia O Senhor não sabia O Senhor não sabia O Senhor não sabia O Senhor já pregou Dizendo que do latim Era pecado O Senhor Eu estava do inferno Me queimando Mas o Senhor me tirou Graças a Deus O Senhor Jesus é aqui Só o Senhor é Deus Eu sei que eu sou Vai, vai, vai Anjo Vai, vai, vai Vai, vai Só o Senhor é Deus Só vai se curvar Para cumprir a palavra Que todo joelho Se dobrará E toda língua Conversará Todos Mililinho do cantoar Catiboseira Bruxa Ferticeira Botava Botava em bola Esquina Esquina Metendo peixeira No pescoço Atenendo imbogue Cercando o corpo Da pessoa Com ovo couro Água de abor Está entendendo o mistério? Eles estarão lá Eles estarão Diante do trono Eu quero ver Menininha do cantoar Cuvasse Diante do todo poderoso Eu quero ver O tal do rei bruxo Do estado do maranhão Se não se converter Cuvando-se Diante dele Dizendo Só o senhor É Deus Eu não quero ir Porque ela vai É É do Escute, Edson Eu estou finalizando Mas antes que eu finalice Se eu dizer a verdade Deixa Abre aí o pecado do corpo O lado O livro do pecado do corpo Pega ela Livro da lei Passou Todos os livros Passou O lado O pecado do corpo Pega ela As parteiras de faraó Estão de volta Aborto virou brincadeira Elas acham que tem direito Tirar a vida dos outros Nunca se falou Tanto o aborto Quanto na era Chamada hoje Aonde eu tive Uma loja Na cidade alta Ali mesmo Naquele prédio A polícia chegou A algemou o cabra Saiu levando Todo dia saia Sacos e mais sacos E a gente não sabia o que era Um consultório falso O povo vendia geladeira Vendia televisão Vendia tudo Só para abortar a criança E o cabra ali Com o consultório clandestino Fazendo aborto Arronto Elas acham que isto Vai ficar impune Não vai não Vai não Acham que esta casa Não tem um dono Acham que não vai ter Acerto de conta Ninguém viu Mas está No livro Dos pecados do corpo Naquele dia Se você não se converter Até lá Você vai estar Diante do trono Pastor E a igreja Pastor Esquece isso Estou falando Já depois do arrematamento Pode direito Que a igreja Não está diante Do trono A igreja Está no trono Com ele Assassinas Impiedosas Acham que isto Não vai vir à tona Vai Vem outro Vem outro aí Ele sabe Que a igreja Que a igreja Que a igreja Quem sabe Trezentos anos Se queimando Duzentos anos Se queimando Mil anos Se queimando Se o juízo final Demorar Três mil anos E o cabra morrer hoje É três mil anos De todos No meio Estou no inferno O que é ali O senhor é quem? Eu sou Jesus O senhor é Jesus É Só o senhor é Deus Obrigado por ter me tirado De lá Nada Abre aí o livro Aí abre O cabra não Está livre Quase crente Sabe aquele Quase crente Ia para a igreja Dá batismo Dá oferta Não Eu sou quase crente Não Eu Olha comigo O dia eu chego lá Eu sou quase crente Quase não é Quase chegava Mas não chegou Quase ganhava Mas não ganhou Quase crente Não é crente Aí Abre todos os livros O cabra passa Que passa Precisa de ver Não mestre Aqui não tem nada Livro da consciência Não Está livre É Bah Bah Para quebra do corpo Não Não Natureza O cabra era protestante Não Homem tem que ser homem Meia mulher Tem que ser mulher É É Abre todos os livros E o cabra Ó Tinino Abre agora O livro da vida Mestre Não está não Não está não Não E daí E daí Eu vou ler Para você O que diz Versículo 15 Capítulo 21 De Apocalipse E aquele que não foi A cela escrito No livro da vida Foi lançado Lá no fundo Era quase crente O único pecado O único pecado foi Nossa ideia de Jesus Foi o pior pecado Ela se vestia com decência Comprava e pagava Era um homem de honra Era um cara sério Porque o cara Para ser sério Não precisa ser crente Ele tem que ser É um homem de vergonha O cara Para ser sério Não precisa ser evangélico Quase crente Ela quase crente Fiel ao marido Mas morreu Não aceitou Jesus Foi para o zinfo Saiu para o ajudamento Nos livros Não constava nada 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 Ela era uma mulher De fibra Não traia o marido Nem pensamento Ele não traia a mulher Nem pensamento Mas não estava escrito No livro da vida Porque o livro da vida É só para quem aceita Jesus Como salva Oi 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 Senhor Olha aí Está vendo Eu não percava não Está vendo Jesus Eu até ia para a igreja Mas você não me aceitou Para o Salvador em vida Foi só isso Só isso Você quer dizer que o meu sacrifício Não valeu nada Eu morro na cruz por você E você disse só isso Desce Ô Senhor Me dá uma chance aí Lá um fundo Só vai sair do inferno Só vai sair do inferno Só para se curvar E para ser julgado Julgamento, veredito e sentença Tudo na hora só Julgamento, veredito e sentença Tudo na hora só E vai Cai no rato de fogo Que fica se temando eternamente Eu não estou tentando Te meter medo não Meu amigo Eu não estou tentando Me meter medo Você não Querida Esse evangelho Tem que ser pregado Com verdade Eu sou um desses caras Que fica abanando 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 Toda hora não é de abanar Pregador que diz Que a cana é doce Mas não diz Que a cana é dura Está errado Diz que a rosa é cheirosa Mas não diz Que tem espinho Está errado Diz que tem céu Mas não diz Que tem inferno Está errado Eu aceitei Jesus Para não ir para o inferno Agora escuta isso Se uma vida aqui Isso que eu vou lhe falar É muito forte Se uma vida aqui Só uma Que sabe que se o juízo final Fosse hoje Ela seria pega Ele seria pega Estaria aqui Mas agradeça a Deus Porque o juízo final Ainda não aconteceu Agradeça a Deus Porque o juízo final Ainda não aconteceu E você tem chance De apagar Tudo que está escrito Nos livros Porque a Bíblia diz Que na hora Que nós aceitamos Que nós aceitamos a Jesus Como salvador Tudo Todos os nossos pecados É eliminado Destruído Dos livros E o nosso nome É escrito no livro Toda vida Eu me lembrei de um fato Muito propício Para o que eu tenho A me dizer agora Um advogado bom Porque para mim Advogado tem que ser bom Eu admiro um cabra bom Em toda a área que faz Para mim um cabra tem que ser bom O cabra tem que ser bom E um grande advogado Querido Quisto Tinha um marginal Perigoso Cabra ladrão Fino Mais fino que agulha Cabra liso Mais liso que aquiado Ligeiro Mais ligeiro que pensamento Mas tinha um advogado Que era o cara Então ele não ficava preso Todo mundo sabia Que o advogado Era um autoconhecedor De jurisprudência O cabra era um ludibriador De promotor Um advogado De mão cheia E o marginal Botava para quebrar Mas qualquer coisinha Um advogado Você tem que conversar Demais um advogado Chegar Quer ver? E o advogado É, é, é Contrafalos No argumento Tem que soltar o homem O doutor conhece Tem que soltar o homem A prisão ilegal Esse marginal Sumiu para outro estado Irmãos Uns 3, 4 anos Voltou para essa cidade Do advogado famoso E aí ele cometeu Um crime daquele De saco de tudo A polícia Está procurando O marginal Perigoso Quem será ele Quem foi ele Prendeu Quando o presidente Ele disse Ah Então o advogado Nessa cidade Que é o advogado Mandou procurar Ninguém achou Arranjou O advogadozinho Lá Mexulé Julgamento Quando ele olha Quem está sentado Na mesa Do juiz Quem está no tribunal Presidindo o tribunal De júri Quem está vestindo A toga Quem está com o martelo Dizendo o teu poder Para absorver o coordenado O juiz Ele olhou Quem era o juiz O antigo advogado dele Nesses 4, 5 anos Que ele levou fora O cabra prestou concurso E agora o cabra é juiz Ele catucou o seu advogado E disse Estou solto Porque Olha quem é Meu ex Meu ex É advogado Estou solto Ela me conhece Estou solto Eu sei que Não tem nem como A China lá Pergunta ele Se eu posso me aproximar Para falar com ele Real ou pode Mas esse juiz É dos meus Ela falou É meritíssimo Meu cliente Aspira Que eu falo Com o senhor Pois não E aí doutor E aí doutor Começa De ladrão mesmo E aí doutor Lembra de mim doutor Não lembro E aí Já que lembra Não é passado O medo só não perde Estou solto Estou solto Não é feio Estou solto Não Mas como não doutor Você me conhece É porque eu te conheço Eu não vou te soltar Mas doutor Você me soltou De tantos Quando eu era advogado De Sestes Quando eu era advogado Estava fazendo meu papel Meu papel era representar você Como advogado Mas agora eu não sou advogado Agora eu sou juiz Estou aqui para fazer justiça E saia daqui Não entendi Pastor amigo Vai entender agora Aproveite Enquanto Jesus É advogado Aproveite Enquanto Jesus Quer advogar Tua causa Aproveite Enquanto ele É advogado Para que você Seja absorvido Nesses pecados Porque quando ele Vier como juiz Não vai ter escapatória Quando ele Quando ele vier Como juiz Ninguém vai escapar Com a permissão Do santo anjo Desta igreja Com a permissão Da estrela Que brilha Neste lugar Eu quero pedir A esses irmãos E essas irmãs Que estão assentados Coloque-se de pé O mais rápido possível Queridos Por favor Por favor Meu amado Por favor Queridos Isso que eu estou fazendo Com esse reverendo Pastor Meu nome do senhor Reverendo Pastor Ezequiel Isso que eu estou fazendo Com o pastor Ezequiel Você vai fazer daqui a pouco Com alguém Mas não evangélico Você vai procurar A minha irmã Que pode conversar Pronto Chegou a tua oportunidade A irmã Que pode andar Está na hora de andar Viu linda Agora você pode andar À vontade Você vai procurar alguém Que não é evangélico Uma pródiga Um pródigo na fé Você vai abraçar Como eu estou abraçando O reverendo Pastor Ezequiel Tu vais abraçar Com muito amor e carinho E tu vais trazer Esta vida aqui à frente Antes que o juízo final aconteça Muito obrigado Pastor Ezequiel Vamos abrir a ala aqui Abre a ala Eu quero que abra a ala aqui Chegue a cadeira Para um lado Cadeira para outro Rápido 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 Os irmãos não sabem O que é rápido Os irmãos não sabem O que é rápido Não é lindo É só chegar Não se sente não Levante o nome de Jesus Eu quero isso aqui aberto Um obreiro aqui Para auxiliar É na hora do apelo Gente Me ajude aqui Meu Deus Pega essas irmãs Que estão todas sentadas Para ficar de pé Por favor Pega esses irmãos Que estão sentados Para ficar de pé Primeiro que ela sentadinha Está dizendo Não estou nem aí Para as almas Vai Vou ficar sentadinha aqui Vou buscar ninguém Tira esse tamburete Da frente É só abrir uma ala Queridos Na hora do apelo Meu Deus Abre ala Para a direita Para a esquerda Abre o corredor Agora minha irmã E meu irmão Irmã Lias E meu irmão Minha irmã Procure alguém Não evangélico Abraça essa vida E traga ele aqui Agora em nome de Jesus Mocidade Faz isso agora Está vindo a primeira vida Aqui A segunda também está aqui Glória a Deus Glória a Deus Ajude queridos Ajude Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ajude as vidas agora Queridos Ajude as vidas Acolá Traga esta vida Para cá Traga queridos Traga amados Traga queridos Ajude Mais outra vida aqui Glória a Deus Eu sinto muito Mas não estou vendo Quase ninguém se locomovendo Isso me dói No evangelismo pessoal Se você entendesse Amados Por que eu trouxe Essa mensagem Você já estaria Atrás de uma alma Agora O juízo final É terrível Não deixa ela ir para lá O juízo final É terrível Não deixa ele ir para lá Ajuda esta vida Ajude esta vida Olha para a direita Para a esquerda Vê se tem alguém Não evangélico Ajuda ele Ajuda ela Traz ele aqui Traz ela aqui Glória a Deus Terceiro CD Número 11 E depois 14 Terceiro CD Número 11 E depois o número 14 Terceiro CD Número 11 Depois número 14 Depois número 14 Queridos Solta a sanoplastia Glória a Deus Tem alguém para Jesus Abraça queridos Tem alguém para Jesus Traz essas vidas aqui Chegou mais uma vida aqui Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Não vai embora Você vai ter que ajudar As vidas agora Aleluia Abre a alma por favor Para as vidas passarem Pelo sangue de Jesus Está vindo aqui Deus te abençoe Está vindo aqui Deus te abençoe Deus te abençoe Eu já bati em tantas portas Vem mais alguém Traz querido Com minha alma Aleluia Vem querido Amanhã pode ser tarde demais E ninguém abriu pra mim Filho prove Amanhã pode ser tarde demais Volta hoje Aleluia E é madrugada E é madrugada Eu não dormi Filho próprio Igual amanhã Pode ser tarde demais Filho Venturações Bem invadidas Aleluia Estão vindo as vidas aqui Cheguei a pensar Chegou ao fim Aleluia Vem mais Oh Vem mais Oh Quanta dor é minha Alma Aleluia Oh Por favor Me dá calma Está ouvindo as vidas aqui? As vidas ali? Satanás, eu olvido em nome de Jesus Cristo Solte as almas agora Minha esperança está em ti Aleluia Aleluia Estou ouvindo Aleluia Estou ouvindo Aleluia Aleluia Saia do celular e venha querido Amanhã pode ser tarde demais Cansado estava de sofrer Venha filha, amanhã pode ser tarde demais Venha filha, amanhã pode ser tarde demais Venha clave, amanhã pode ser tarde demais Mas você é especial para Jesus É ilusão É ser ninguém Aleluia Eu queria o adolescente do lado dela aqui Eu fui escravo por tanto tempo Igual palha jogada ao vento Aleluia Assim Assim Fui eu Longe de ti Amanhã pode ser tarde demais Feliz Vem socorrer-me, estou aflito Amanhã pode ser a perda de mais Minha esperança está em ti Oh, aleluia Aproveite enquanto ele é advogado Jesus quer advogar tuas calças Oh, aleluia Tem mais uma vida aqui Tem mais uma vida aqui Queridos, eu vou devolver o microfone agora Quem de direito Ele fará como o Santo Espírito lhe se conceder que o faça Eu particularmente não gosto de orar pelas pessoas Está chegando mais uma vida aqui Quando não é na igreja em que eu estou trabalhando Até porque é privilégio É um alto privilégio Para um pai assistir o nascimento do seu filho É privilégio de poucos E essa honra eu não gosto de tomar Tem pessoas que não meditam bem Mas eu particularmente gosto que o ministro da igreja Que o pai espiritual Assista o nascimento espiritual Do seu filho e da sua filha espiritual Por isso eu vou passar o microfone ao Santo Anjo da igreja E ele vai instaurando com vocês Para sair chegando mais vida A partir de agora A partir de agora